Fala ai pessoal Saiu hoje e agora mesmo Agora não, não sei porque Eu abri agora o Klock E saiu aqui Uma atualização 2022.02 Hashtag 1 Beleza? Agora eu vou baixar e instalar Saiu? A gente tá lá agora É importante você manter o seu Klock sempre atualizado Pra desfrutar Ai do De recursos E ele é totalmente grátis Beleza? Ele sempre abre A página do E aí E aí E aí Que o Klock Vai bem de lado Pra mostrar O que tem de novo Eu venho aqui Deixa eu ver aqui Traduzir para o português Pronto Beleza? Aqui são melhores recursos Então é isso pessoal Valeu Tchau 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 Tchau